Oi minha gente, tudo bem? Estamos aqui no... Somos Sementes da Nova Era e estamos aqui no projeto Sementes de Luz Eu quero de novo Falar que são esses irmãos de Órion, de Círios E alguns outros Alguns seres de outros órbitos Que trazem essas informações Essas informações, se você for analisar Desde a primeira pílula Desde a primeira semente Elas tem uma... Um direcionamento, nada está solto Não é que hoje é um tema... Não, eles têm um direcionamento Eu gostaria que você de repente olhasse esse direcionamento Porque são coisas para a gente aprender aos poucos E hoje nós vamos falar A última parte da série Uma Nova Terra, parte 7 Então vamos concluir Esse tema dessa semana Hoje é o exato momento Da gente renovar Nós precisamos Nós precisamos nos abrir para esse novo tempo Que chega Esta energia maravilhosa De amor E de esperança Que vai Tomando conta do planeta Vai tomando devagarzinho Vai preenchendo Tudo que existe É o momento da gente expurgar Isso é muito sério falar isso Você que está sentindo Você que está sentindo Nó na garganta Você está sentindo dores Não dorme direito Está sonhando Meu Deus Tal coisa séria É o momento Da gente expurgar Expurgar Tudo Que não condiz Mas a esse tempo Você vai expurgar Essa energia precisa sair de você Porque a era de regeneração Chega para retirar Todas as nossas ilusões Todos os nossos mimos Que a gente tem Isso vai tirar Vai arrancar tudo A gente tem vivido Essas coisas Há muito tempo A gente só vive Pensando No lado material A gente de repente Não vive por causa Dos nossos medos E olha Isso Vai Embora Isso não pode mais acontecer Sabe por quê? Porque nós temos Potenciais maravilhosos Dentro de nós E nós temos que acordar A caminhada A partir de agora Minha gente É de desprendimento E nós devemos soltar Tudo Tudo que nos atrapalha E que nos limita Verdade Nós precisamos aprender A viver agora Pelo comando do coração Ou seja Da alma Da sua própria energia Ouvindo sabe o quê? A sua intuição Ouvindo A sua intuição Mesmo Mesmo Que seja para você tomar Atitudes dolorosas Não importa Nós sempre ouvimos dizer Que a vida Quando não vai pelo amor Vai pela dor Assim E este momento Este momento Que nós estamos vivendo Traduz Exatamente Isto Nós temos E teremos E teremos oportunidades De fazer Novas escolhas Nós precisamos Suavizar O nosso caminho E de repente Dentro dessas escolhas Você pode suavizar Ou Deixar mais doloroso O teu caminho Mas Com certeza Tudo que você vai Vamos dizer Seguir Que tenha De verdade O teu amor incondicional Pela vida Minha gente Evoluir É experimentar Todas as oportunidades Que a vida Traz E é somente Assim Que nós vamos Adquirir Conhecimento Para lidar Com todas As adversidades E provas Da vida Não tem jeito Regenerar Renascer Faz parte Da nossa caminhada Eu sei que é fácil Falar Difícil É fazer Mas é hora De trocar É hora De você Trocar A roupagem Da alma Trazer A sua leveza A sua Sutiliza Para o seu Dia a dia Ser Você Ser mais Equilibrado E você se equilibrar Porque A sua Divindade Vai Querer Se mostrar Gente Desculpe Nós somos Feitos E compostos De coisas Boas Então No início Vai ser Meio esquisito Sabe Vai ser Meio diferente Esquisito É algo que A gente não está Acostumado A viver Pela nossa alma Não está Acostumado A gente está Acostumado A A se enganar Né A gente está Acostumado A disfarçar Essa sensação É uma sensação Esquisita É novo Tudo vai ser novo Né Momentos assim De sensações Loucas Acho que eu estou Nossa Eu estou muito confuso Confusa É assim mesmo Mas Você vai ver Que o teu caminho Vai abrir Por que ele vai abrir? Porque você vai se interiorizar E o teu coração A tua alma Vai irradiar O que você precisa E ao mesmo tempo Que ela vai irradiar Você vai começar A ter consciência Então Meu gente Permita Desde já Essa nova Conexão Com a sua Divindade Se ligue Nas suas Forças divinas Do amor E se ligue Nas forças divinas Da natureza Orando Meditando E se modificando Para você se regenerar De uma Nova Vida Vamos nos renovar Novos hábitos Novos costumes Um caminho De amor De tranquilidade De serenidade De oportunidade Onde O mais importante Da vida É você E os seus irmãos Tá bom Minha gente Fica com Deus Valeu Tchau